Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela e está começando o último Bandeirada de 2020. Bandeirada. Que legal! Chegamos ao fim de 2020, não sei se é motivo para rir ou para chorar, mas é com certeza um motivo para a gente agradecer. Nós vamos falando muito disso, esse ano de 2020 incomum e que teve longe de ser um ano bom, mas completamente um ano reflexivo e tomara que seja reflexivo para todos vocês também pessoal, um ano onde uma pandemia nos atacou e fez mudar muita coisa e refletir sobre muita coisa, né? Infelizmente, em muitos aspectos nós como seres humanos pioramos, mas que lições sejam aprendidas para o futuro. Ao programa e aos nossos contatos, que eu sei que você gosta de deixar comentário, então já sabe, né? Participe sempre com a gente nas nossas redes sociais. Sigam-nos, curtam-nos, compartilhem-nos. Nosso feed, para você assinar nosso feed é o is.gd.rssbandeirada. Pode ouvir o programa pelas plataformas musicais mais conhecidas do planeta, Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts, é só procurar Programa Bandeirada. Para você da Rádio Show de Esporte, para você da Rádio Esportes Net, além do nosso muito obrigado, como sempre, participe com a gente, deixando o comentário com a hashtag Programa Bandeirada, ouça o nosso programa, ou pelo site oficial de cada web emissora, aí você procura em cada uma das rádios o horário do nosso programa, ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone. Pessoas, hora de começar o último programa do ano, hoje, parte final da nossa retrospectiva, os últimos campeões de 2020, e claro, nossos comentaristas. Eric Von Draxley, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite para o mundo aí que conseguiu não morrer esse ano, né? Todos vocês que conseguiram chegar vivos ao final deste ano, parabéns, porque, mano do céu, só assim dizendo. Cara, porque é isso, não tem mais de estar crescendo. Não, é difícil, hoje é difícil ter de estar crescendo. Eu só quero acabar com isso de uma vez, eu quero, eu só quero acabar com isso de uma vez, só isso, eu tô o pau da minha vida já. Não, não acaba não, tem ano que vem ainda. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E nesse último programa de 2020, temos ainda campeões declarados e temos, talvez, contratos rasgados? Porque contratos existem, já dizia o sábio, porque todo mundo sabe que Deus é bondoso, que nos permite plantar o que a gente quiser plantar. Mas ele é justo, você colhe o que planta. Aí quando a colheita, quando o plantio russo não funciona muito bem, a colheita não vai ser muito boa, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Dá umas pinceladas, né, na verdade. Por quê? Porque a gente vai começar falando da nossa retrospectiva 2020, nós vamos começar a nossa primeira parte, hoje são duas partes, e aí pelos seus assuntos que mais dão debates, que mais dão discussões e que mais dão porrada também, né, Mutli? Nós vamos começar o nosso programa de hoje com a retrospectiva dos monopóstolos. Vamos englobar a cambada toda nesse meio, tá? Não vai ter separação de Fórmula 1, Fórmula E, IndyCar, não. Nós vamos englobar a cambada toda. Queridos ouvintes, é o seguinte. Fórmula 1 teve como campeão Lewis Hamilton. Fórmula 2, Mick Schumacher. Fórmula 3, Oscar Piastri. IndyCar, Scott Dixon. Pro 2000, tivemos o Sting Ray Robb campeão. Na USF 2000, Christian Rasmussen. Na Fórmula E, tivemos Antônio Félix da Costa. São as sete principais categorias do mundo. Ah, a Fórmula 3 britânica é muito importante também. Kylen Frederick como campeão. As oito principais categorias de monopóstolos do planeta, Eric von Draxler e Carlos Martins, trouxeram para 2020. Além da capacidade de conseguir terminar a temporada, que foi louvável para todas as categorias do planeta de motos, de turismo, de rali, de endurance. O que essas categorias trouxeram de destaque para vocês? Eric, quer começar? Vamos lá. De modo a posto, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, antes de tudo. Eu falei que foi um ano, como disse o Carlos dos Milis, mas quando as coisas começaram a estabilizar, na Fórmula 1 nada mudou, né? Hamilton campeão com o pé nas costas. Cara, o lance do Fórmula 2, Fórmula 3, né? O Mick Schumacher é uma grata surpresa, assim, digo... Não surpresa, mas tipo... Ele mostrou que o nome não é só o nome, né? Ele não é só o nome, ele também tem... E também tem uma carreira, né? Uma carreira para mostrar. E que vai começar em 2021 na Haas, né? Como a gente já falou aqui no programa. Só não sabe quem vai ser o companheiro de equipe dele ainda, né? Porque periga do seu Odine Haas, que não precisa de dinheiro, que ele tem muito, é dispensar os milhões do Mazepin, né, Eric? E o Mick Schumacher já era provado que ele ia receber toda a atenção da Haas. Agora, mais ainda. É, cara. É aquela parada também, né? Quando... Quando... Quando você vê o Mazepin chegando e falando... Falando coisa, né? Coisa que não cabe, né? Coisas que não cabem, é um negócio que... É um negócio que meio que dá raiva. Nossa, é... Você está muito estressado. É, eu estou esquecendo. Eu acho que quando... Eu acho que quando... Tipo assim, eu acho que quando você é uma pessoa pública, você tem responsabilidade sobre as coisas que você fala e sobre as coisas que você faz. O cara chegar e ficar tirando onda... Além disso, Eric, só para dentro, não somente o que fala e o que faz, mas também o que posta. Então, foi isso que eu falei. Fala e faz. Porque postar está incluindo nisso também. Postar na rede também... E mais ainda, né? Às vezes, numa só postagem, você fala e faz. Que foi o caso dele. Pois é. Aí quer dizer... Pegou muito mal. Pegou muito mal. Pegou muito mal. E ficou esquisito. Mal pra caramba. Esquisito. E as trocas de perfil no Instagram dos dois... Deixa a fumacinha no ar. É, né? É. Aguardemos. Carlos, tem os destaques gerais do Monoposto. Depois eu vou perguntar... Eu vou fazer um ping-pong com vocês, com alguns nomes. Mas primeiro, o seu destaque geral. A dupla da raza vai ficar pesada. Os sobrenomes vão ser nove títulos mundiais de Fórmula 1. E assim, aquela coisa. Como a gente falou semana passada, aconteceu com o facão no Mazepin. Cara, patrocínio, que é o que o Gene falou assim, tá meio difícil. Ele vai conseguir os patrocínios que o Mick carrega do sobrenome Schumacher. O Pietro também carrega patrocínios pessoais por causa do vovô Emerson. Um deles que é da Bateria Moura e Chocolate Garoto, que é por causa do Pietro. Fora isso, gente, se você bater em qualquer empresa e falar assim, Oi, eu sou o Pietro Fittipaldi. Fiz ela de um patrocínio. Rola? Os caras falam assim, Caraboto pegue meu dinheiro, só. Assim como na Europa, o Mick Schumacher falou assim, Oi, eu sou o filho do Mikael. Tanto que o Mick foi escolha da Ferrari. O Ferrari falou assim, ó, eu quero ele aí. O Gunter Sire falou assim, Amém. Exatamente, resolveu a cartilha. Sim. E esse ano vão colocar monopostos que a gente tá falando sobre Fórmula 1. Mesmo com 17 provas, foi um ano bem legal. Teve provas interessantes. Pilotos que tiveram sua primeira vitória, que foi assim, maravilhosa. A do Gasly foi um... Aquele famoso, esse dia foi louco. O Pérez, então, Nossa, o Pérez foi assim, tipo, até que enfim, glória, graças a Deus, até que enfim, a teca acabou. E foi no momento exato pra ele cravar a vaga na Red Bull. E, cara, sobre Fórmula 1 não se tem mais o que falar. Agora, mudando um pouquinho pra Fórmula Indy rapidinho, Scott Dixon correu com o regulamento debaixo do braço e foi assim, sensacional. Foi preciso, foi dominante nas primeiras provas, né? Irrângico! Quatro corridas iniciais, três vitórias e um segundo lugar. Né? Tá lá, o título tá ganho. O Neil Gaiden mostrou porque tem dois títulos na categoria, reduziu a diferença, o Dixon foi mal pra cá, o Dixon tava parecendo que ia mal. Deu uma uma reaçãozinha em Indianápolis, voltou a perigar no final da temporada, mas aí confirmou o título com tranquilidade na última corrida em São Petersburgo. Então, foi uma disputa bacana na Índia também. E a Índia se fortalecendo muito pra 2021. E falando em Indianápolis, mais um resultado certo pra conta. Eric, eu não vou falar nada não, eu não vou falar nada não. Pega o martelo lá depois. Vamos lá, alguns nomezinhos. Eu vou falando os nomes aqui, vocês vão fazendo uma espécie de ping-pong. eu vou chamar um e quando esse um acabar o outro responde, tá? Eu vou alternando. Vamos lá. Vamos começar, vai. Mercedes, Eric. Totalmente, totalmente imparável. Cada vez mais. E aí, Carlos? Hamilton, campeão dos construtores. É, deixa. Félix da Costa, Carlos. gratíssima, preso ao par. Eric? Sabe aquela listinha que eu vivo botando toda hora aqui no Bandeirada? Sim. Mais um. Mais um, exatamente. Felipe Drogovic, Eric. Só pra informar, ouvintes, Felipe Drogovic, tirando o título do Jan-Luca Petekoff, que foi campeão na na fórmula regional, aliás, a prema sobrou, o Drogovic foi o melhor brasileiro na Fórmula 2, ele foi o brasileiro com o melhor desempenho em geral nessa temporada de 2020, chegando na nona posição, com três vitórias num carro mediano, o que garantiu a ele até uma vaga numa equipe grande pro ano que vem. Agora vai? Será? E justo de quem poucos se esperavam? Né, e o Guineirinho lá, o... Sete Câmaras? Vamos falar dele daqui a pouco. Até porque ele vai correr na Fórmula E, né, então ele vai disputar uma temporada inteira, o que é gratificante também, né, se for feliz lá que seja. Você, Carlos, Drogovic. O Santos da Fórmula 2 é o que ninguém espera e o cara conseguiu fazer milagre. Conseguiu fazer milagre. Mas, enfim, eu quero eu quero colocar num pé de igualdade, perdão por discordar do seu, Rodrigo, mas... Não. O Colê também. O Colê, eu esqueci do Colê, meu Deus, desculpa, eu esqueci do Colê. Não, não precisa se desculpar, não. Fique em paz. O Colê foi vice-campeão da... Foi da... Qual que o Colê correu mesmo? Foi a forma... Foi a Renault. A Renault, tá certa. E a própria Renault falou assim, cara, total decepção com os pilotos de desenvolvimento, com exceção do Caio Colê. É, eu não sei se isso é um elogio ou uma pressão extra. Carlos. Fale. A Penske. Cara... Você viu que eu tô falando nomes aleatórios, ouvintes, não necessariamente que seja destaque positivo ou negativo, mas vamos brincar um pouquinho aqui, vai. Só não levou a Indy, mas chegou ali até o final disputando, na Nascar disputando até o final. Cara, Roger Penske é dono de uma dinastia, de uma hegemonia, de uma hegemonia. Tipo, o cara, o cara é mito. É muito mito. Você concorda, Eric, que só faltou o título pra ele? Cara, eu nem diria que só, nem diria que faltou o título porque, pô, o cara é Roger Penske, velho. Qualquer coisinha que, tipo, qualquer coisinha que ele competir, ah, mas Roger Penske, pronto, o cara já ganhou, o cara já ganhou tudo que ele precisar ganhar. O cara já foi campeão, a equipe dele já foi campeã de Fórmula Indy, Nasca, Indy 500, é, ganhou, acho que, tipo, não sei se você vai ganhar alguma coisa. Supercasa australiana. Ganhou no Supercasa australiana. Cara, o cara ganhou. Weather Tech. Você tá entendendo? A única, assim, tinha na Fórmula 1, que ainda, que não conta porque ele correu como, na Penske, na Fórmula 1, ele correu como, ele não correu como posto, por de fato, mas, cara. E detalhe, ainda assim, ganhou prova. Na Penske, é. Sim. Você tá entendendo? Você tá entendendo? O cara com, pô, quando você vê o nome, Penske, garantiu que sucesso. Com certeza. Outro tópico que eu posso citar aqui, vou começar com você, Eric. Segurança dos carros. Geral, tá? Sim, sim, sim. Olha, o acidente do Romandro Jean mostrou que estamos no caminho certo. estamos no caminho certo, com certeza. Mas não foi o único, né, Carlos Martins? Tivemos várias pancas com os pilotos simplesmente só limpando o macacão. Sim, sim, tivemos várias pancas tensas. E, ainda assim, a segurança dos carros totalmente aprovada. Carros da Indy, também, com o Windscreen, com o aprovado, aprovado também. No Shield, muitíssimo aprovado. Sim, A panca do Alex Peroni na Fórmula 3, onde ele... Fórmula 3, sim. É, com certeza, faz uma diferença... É feio, é feio. Parece a tira de Havaianas. Feio é a gente ter que enterrar piloto. Amiguinho. Exato. Ano 70, como a gente falou, programas atrás, quem acha que os anos 70 eram aquela coisa legal da Fórmula 1, é legal sim. Viste esse mitério legal? Eu acho que não. E quem discordar, quem falar que não devia ter, que a spot de perigo faz parte, faz igual a uma música do Fagner, se morre e se mata. Carlos? Fale. Mulheres ao volante. Não é sinal de perigo constante, tá? Antes que alguém fique falando dessa asneira. Deixa eu só passar para o pessoal o seguinte, não tivemos a temporada da W Series, que veio com a grande notícia, depois de ser uma categoria agora suporte da Fórmula 1, que é sempre brilhante. Dentro dos monopostos, em especial, a gente tem que falar, óbvio, da Sofia Flush, que voltou a um campeonato internacional, né, depois daquela panca, que ela deu em... Macau. Depois daquela panca em Macau. em 2019, não, o Eric. 2018. 2018. 2019 ela correu e acabou... Eu não falei o ano, eu falei o local. Ah, eu entendi você falar 2019. Foi eu. Fui eu que quis. Foi o Carlos que falou. Foi, então é isso mesmo. Não, foi 2018. 2019 ela voltou para Macau e em 2020 foi contratada pela Campus, temporada totalmente de aprendizado. Aliás, a Campus está numa coisa. E aí, Eric, as mulheres cada vez mais ganhando espaços ao volante. Exatamente. Aliás, aliás, eu fico meio bolado porque eu não vejo, né, mulheres pegando lugares de destaque no esporte motor. Vejo a Simona, diga-se. Aguarde que logo, logo elas vão começar a chegar. Não para a Fórmula 1. Eu tenho categorias ao monte. Inclusive, só para dizer que a própria Sofia Flores completiu junto com a Tatiana Calderó e a Betsy Wisser em Le Mans e elas chegaram ao final e foram bem para caramba, tá? Sim. Só isso. Mais um para a gente falar. Eric, eu vou começar contigo. Lá vem. Ferrari. O Roderick, você quer... Eu acho que você já respondeu. Você e o Carlos já responderam. Aí, na moral, velho, é sério, é sério, é sério. Nada. De péssimo gosto, eu diria. Carlos. Oi. Lucas de Graça. Cara, tá ficando mimizento, hein? O tá ficando é legal, né? Tá ficando mimizento, faz arminha e... Primeiro ano, sem vitórias dele na... Primeira temporada que ele termina, sem vitórias. Só para... E ainda querendo aquela... Corre na minha pista. Como diz ele, corre na minha pista. Corre na minha pista. O único que tem pista é o Bob Burnic, Lucas. Aprende. É. Eric. Oi. Max Verstappen. Olha. O que você achou dele esse ano? Olha, vamos lá. Achei... Achei que... Ele tá com... Tipo assim... É... Como é que eu vou te explicar isso? Você... É... Será que eu tô... Será que eu não entendi... É... Não vou conseguir fazer esse exemplo na Fórmula 1, mas tipo... Rodrigo e o Carlos já jogaram um Ineleven, né? Sim. Sim. A comparação imbecila vocês vão entender por quê. O que acontece? Tem... Tem a Master League no Ineleven, que é o quê? A Master League basicamente é um modo que você... É tipo um modo carreira. É tipo assim, é um rascunho muito mal acabado dos modos carreira dos jogos que a gente vê por aí. Só que assim, é do time todo que você tem. O que acontece? Tem um dado ponto que cada jogador ele tem... Ele tem tipo uma linha de evolução, certo? Que vai até um ponto e depois desse ponto ele começa a ficar fraco. Sinto... Sinto que ele já tá... Ele já tá no pico dele. Dali ele vai começar a cair. Eu tô afinal das coisas, mas é quase isso. Por aí, Carlos, também? Eu tô torcendo... Porque eu particularmente acho... Eu particularmente acho que ele fez muito mais do que podia esse ano. Sim, fato. Baseado no que aconteceu este ano, concordo. Mas, amiguinho, eu tô torcendo tanto pra que tequila com energético de legal tequila com energético faz mal, pelo amor de Deus. Não incentivemos nossos ouvintes a fazer essas misturebas. Mas você entendeu porque eu disse tequila com energético. Entendi. Eu tô torcendo tanto pra que o Pérez dê um pau no Verstappen e o Pérez tem calibre pra isso. É, o Pérez é um grande piloto. O Verstappen vai começar a chorar de uma forma tão tensa. Ou ele acorda de vez, né? É... Carlos. Manda aí. McLaren. As duas. No Zewa, gratíssima surpresa. Na Europa, assim como a Fênix, renascida da cinza, motor de GP2, o caramba. E ano que vem vai ser muito show. Não somente com o motor Mercedes dentro da carenagem, como a dupla mais troll da face da terra e adjacência. E com dinheiro também. Lembrando que a McLaren pro ano que vem na Indy vai continuar. terá três carros, né? É... Para as 500 milhas. Vai correr com dois a temporada toda. E você, Eric, o que você achou da companhia de walking by Zach Brown e Gil de Ferran? McLaren na... As duas McLaren, aliás. As duas McLaren mudaram muito bem esse ano. A Indy mostrou que não chegou para ficar fazendo estatística. Se tiver uma estrutura boa, dá para chegar. Dá para chegar. Se souber gerenciar, chega e chega bem. Agora... Agora... A McLaren da Fórmula 1, como o Carlos falou, ótimo ver ela de volta. Ótimo ver a McLaren de volta. A gente só... A gente só torce para as coisas melhorarem, né? Só para as coisas melhorarem. Realmente. Bom, eu não esqueci de perguntar sobre ele. Óbvio que eu tenho que saber o que você achou, Eric Von Draxler, do Scott Dixon. Cara, Dixon foi fazendo história na Indy. Eu acho que... Acho que não tem... Ele não tem mais nada que provar, cara, nessa categoria. Concorda, Carlos? Cara, ele não tem mais o que provar. Se ele chegasse e falasse, ó, parei, vou voltar para a minha terra, está mais do que feito. Cara, missão mais do que... Mais algum destaque? Vocês querem falar de mais alguém dentro dos monopostos? dos monopostos? Eu gostaria de falar um pouquinho da Fórmula 2, uma temporada muito bacana, revelando muita gente. Essa nova estrutura de pontuação faz com que os pilotos tenham que passar pela Fórmula 2, não pulem etapas, como acontecia na Fórmula 3000 e como começou a acontecer na GP2. os campeões da GP2 eram totalmente ignorados pelo mundo. É só ver onde é que está hoje. David Valseck, Fábio Leimer, quem mais? Ganhou o título e sumiu do mapa. Giorgio Pântano depois ganhou, sumiu do mapa. Se bem que o Pântano foi campeão depois de correr na Fórmula 1. Foi de tampão na Fórmula 1 e depois foi campeão, mas sumiu do mapa, né? E tem uns outros nomezinhos aí que pelo amor de Deus. Gostei demais da temporada, gostei demais das corridas. Drogovic, gratíssima surpresa. Pedro Piquet, uma decepção. Achei por tudo que se cercava a ele, até por uma equipe mediana, poderia ter feito muito mais. Guilherme Samaya fez o que dava, entrou de paraquedas na equipe, numa equipe fraca. O Jack Etkin é que é piloto acima da média. Esse moleque vai dar muito trabalho no futuro. E a geração que vem aí da Fórmula 2 ela é muito boa. Carlum Eilott, Robert Wasserman, Oscar Piazzi vai estrear ano que vem, mas já chega com boas credenciais. A gente tem o... Marino Sato deve ter equipe boa também pra correr. Marino Sato. Quem que você falou, Carlos? O próprio Tsunoda que além da categoria de desenvolvimento da Red Bull, a escola da Honda também começou a dar frutos. Começou a dar seus frutos. Que a fórmula do Tsunoda é o fruto que deu certo da Fórmula Dream, que são pilotos Honda que foram desenvolvendo. Sim, e é um grande piloto. E detalhe, Tsunoda é o primeiro piloto millennial da categoria. Sim. Primeiro nasceu nos anos 2000. É, mas não é, tá? Ele nasceu no ano 2000, mas ainda é século XX, tá? Ok, ok. É verdade. Tá, vá. É, é verdade. É só o terceiro. Não, sim, nasceu nos 2000, mas não. Ele ainda é do século XX. É, o 2000 ainda faz parte do século XX. É, Luca de Oto, outro grande nome nessa temporada, apesar de que já tá ficando velhinho pra categoria. Jandaru Vala, muito bom piloto. Ah, é indiano. E daí? É bom piloto. O Keck Rosberg nos anos 80 era finlandês. Ninguém sabia onde ficava a Finlândia. Aí ele mostrou pro mundo com título mundial. Então, preparem-se pros próximos anos da Fórmula 2 também que vai ter muita coisa pra falar. Povo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pra uma pausa agora, nós vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.